Todos acompanharam com aflição o caso da Karina Souto, de 29 anos de idade, que foi baleada pelo ex-namorado na cidade de Nova Xavantina no dia 1º de fevereiro. Devido à gravidade dos ferimentos, ela acabou sendo transferida para Barra do Gaças, para o Hospital Municipal Milton Morbeck. E aqui ela ficou na UTI durante todo esse tempo. Uma luta muito grande ela travou pela vida, recebendo orações do Brasil inteiro, porque esse caso repercutiu. Tão logo chegou a informação que ela tinha reagido na UTI. A Karina praticamente estava desenganada pelos médicos. E num determinado dia da semana que se passou, os médicos e enfermeiros acabaram constatando que ela reagiu ao mexer com a mão e também abrir um dos olhos. Isso causou um alvoroço muito grande, todos dizendo que seria um milagre, uma intervenção divina. A família então pediu que fossem redobradas as orações. Inclusive o pai da Karina emocionou todo o país ao dar uma entrevista e falar de como ele pedia a oração para que a filha pudesse se recuperar. Nós estivemos acompanhando esse momento. Aqui no Hospital do Pronto Socorro de Barra do Gaças. Mas eu sempre insisti com o médico, falei, não, doutor, a minha filha não vai morrer, a minha filha vai viver, a minha filha vai viver, ela não vai morrer. Mas ele falou, moço, mas pessoas que já veio para cá com um quadro bem melhor, já foi a óbito. E ela, o quadro dela é gravíssimo. Mas mesmo com todas as orações que foram feitas, todos os pedidos que foram feitos, infelizmente a Karina não resistiu. E faleceu ontem, dia 18 de fevereiro, por volta aí do meio-dia. Os médicos constataram realmente o óbito da Karina. A família foi informada. Uma notícia que deixou todos nós sentidos, porque é mais uma vítima que entra para a dura estatística de feminicídios em nossa região. Para se terem uma ideia, ontem foram duas aqui na região. A Karina, vítima dessa tentativa que aconteceu no dia 1º, mas que resultou na morte dela ontem, e também da Simone Ferreira, lá no Paredão. Vale dizer que a Karina foi assassinada porque ela não queria mais ter relacionamento com seu ex-companheiro, o Baltazar, que no momento de fúria acabou pegando uma arma e efetuando três tiros contra ela. E depois se matou. São vítimas do feminicídio, são vítimas de momentos de violência torpe, de homens cruéis, que ao receberem não, acabam matando as suas companheiras. Foram dois casos que aconteceram. Esse da Karina repercutiu, porque havia uma esperança de todos, que de repente ela pudesse sair aqui do hospital, que ela pudesse se recuperar. Mas quis o destino que isso não fosse possível. Mas isso em momento algum vai diminuir a fé daqueles que oraram, daqueles que pediram pela recuperação da Karina. E agora a gente pede que Deus dê um bom lugar a esta jovem de 29 anos, que com seu sorriso cativou muita gente em Nova Chavantina, onde ela vai ser sepultada. E o Brasil inteiro esteve orando por ela. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto